Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Brunetta, conselheira do CNBP e presidente da Comissão de Defesa da Propriedade Administrativa. Você está no Integridade em Foco. O podcast coloca a defesa da propriedade em seu devido lugar, como compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no canal oficial do CNBP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Este é o sexto episódio de Integridade em Foco e encerra a segunda série do programa que diz respeito à atuação do Tribunal de Contas da União na defesa da propriedade, na prevenção e no enfrentamento à corrupção. Neste terceiro episódio da série, nós recebemos o doutor Hamilton Capuno Delfino Silva, que é secretário adjunto de Informações Estratégicas e Inovação do Tribunal de Contas da União. Seja muito bem-vindo, doutor Hamilton. Muito obrigado, conselheira Cíntia. É um prazer para nós estarmos aqui e poder falar um pouco sobre a atuação do TCU nessa área tão importante que é a melhoria da integridade da administração pública federal. Nós que agradecemos, porque como eu falei no primeiro episódio, às vezes o TCU é usado muito como bicho papão, homem do saco e ele é culpado de tudo e pouco conhecimento gira do verdadeiro papel do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, na verdade. E a minha primeira pergunta, doutor Hamilton, é mais ou menos nesse sentido. Como o senhor sendo secretário de Informações Estratégicas e Inovação do TCU, como é que nós pensamos a comunicação do Tribunal de Contas, a comunicação com gestores, porque falamos muito nos dois primeiros episódios sobre educação, sobre formação, mas como o TCU se comunica com gestores, com sociedade? Exato, o TCU já de um bom tempo, isso foi ressaltado até pelo nosso presidente Bruno Dantas, ele vem evoluindo nessa questão da comunicação com gestor, na questão de ser mais próximo do gestor, na questão de ser mais, até entre aspas, parceiro do gestor, procurando fugir um pouco daquela figura do bicho papão, que a senhora comentou, e nessa linha ele vem fazendo uma série de trabalhos com vistas a propiciar a melhoria, o aprimoramento da administração pública de forma geral. Se nós formos nos lembrar, já desde a época de 2010, 2013, a gente já tinha trabalhos com esse foco na melhoria da governança, gestão de aquisições, depois a gente teve uma série de trabalhos com foco na melhoria da governança, a publicação do índice de governança e gestão do TCU, IGG, que passou a ser medido periodicamente e a estimular as várias organizações, a melhorar a sua estrutura de governança. Então, tudo com esse propósito de mostrar qual é o melhor caminho, como fazer melhor essas atribuições, essas contratações, como se estruturar melhor, como dispor melhor de controles internos que permitam fazer melhores aquisições. Então, todos esses trabalhos começaram a evidenciar algumas dessas fragilidades e apontar esses caminhos. Então, o TCU, ele veio sim, já vem de um bom tempo, nessa linha de contribuir para a administração, contribuir com o gestor, mostrar exatamente quais são as boas práticas. Veja bem, até na parte de transparência também, o TCU tem vários trabalhos na questão da melhoria da transparência pública. Em 2018, ele publicou um relatório sistêmico de transparência pública, onde teve uma consolidação de 45 acórdãos da época que tratavam desse tema. O mais importante que publicaram o relatório de Percy foi a própria junção desses trabalhos e mostrar, olha, nós temos aqui algumas fragilidades que elas se repetem e elas precisam ser endereçadas. Então, na época, por exemplo, o TCU encaminhou recomendações para a Secretaria de Controle das Estatais, para a própria CGU, que tinha guias de transparência para orientar o gestor, no sentido de, olha, incorpore essa e essa e essa boa prática que a gente está recomendando. Então, isso foi feito sempre nesse sentido de propiciar mesmo esse caráter preventivo, trazer esse caráter preventivo dentro dessa filosofia da melhoria da estrutura de integridade da administração pública, tentar trazer, forçar mesmo, trabalhar esse caráter da prevenção, da melhor estruturação dos órgãos, porque, como foi dito, isso traz resultados maiores do que você atuar em casos específicos, depois que já ocorrem as irregularidades. A gente estava até conversando um pouco antes, eu falei que eu assisti um videozinho, até um desenho animado do TCU voltado à sociedade, explicando o que era governança na perspectiva municipal. E eu falei, eu achei interessante, porque, hoje em dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Barroso, ele lançou agora um programa de linguagem simples no Judiciário. Mas me parece que essa questão da linguagem simples, ela já está no TCU há algum tempo. Eu me lembro, no meu tempo, que o TCU tinha uma linguagem muito técnica, inclusive para tratar com gestores. Mas eu imagino, pela sua fala, que a ideia é se aproximar de uma linguagem simples para poder educar e prevenir. Exato, exato. É nessa linha. E isso foi, efetivamente, resultado de um trabalho interno mesmo. Uma orientação no sentido de nós nos fazermos entender melhor. Tirar um pouco dessa nossa linguagem, que nós temos de ser uma linguagem bem técnica, para que os gestores pudessem nos entender de uma forma melhor, até a própria sociedade pudesse nos entender de uma forma melhor. Isso fez parte, inclusive, de várias iniciativas em que o TCU reconhece que ele é um dos órgãos de controle dentro de uma cadeia. Então, a gente tem vários outros órgãos, o Ministério Público, a CGU e assim por diante, Então, só para dar um exemplo, o TCU teve uma iniciativa de fortalecer as redes de controle nos vários estados, de procurar essas ações de parceria. E nessas iniciativas que eu mencionei também, de melhoria de estrutura de governança, de transparência, sempre foi enfatizada a necessidade de dar divulgação para isso, de fazer eventos com o público, com o gestor, ou com membros da própria sociedade, que é uma outra linha de estímulo, incremento a participação social que o TCU também busca implementar. Perfeito, doutor Hamilton. E falando em parceria, está aqui conosco o promotor de justiça João Santa Terra, que é membro auxiliar da Comissão de Defesa da Propriedade Administrativa e foi um dos grandes idealizadores desse podcast, doutor João. E doutor João está trabalhando numa parceria com o TCU, para, quem sabe, nós aprendermos essa linguagem mais simples de comunicação. Não só nós que estamos aqui, mas principalmente os promotores que estão lá, nos pequenos municípios que muitas vezes sofrem com essa deficiência técnica, né doutor João? Há necessidade do Ministério Público ele se capacitar em prol da prevenção também, né? Porque no enfrentamento nós já estamos acostumados de longa data, seja na seara cível, seja na seara penal. Eu mesmo, doutora Cíntia Sabe, fui 10 anos de investigação criminal no GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate a Crime Organizado, e várias investigações, infelizmente, né? Infelizmente, elas se referiam à corrupção. Mas nesse sentido, até, do aspecto da investigação, doutora Milton, nós estávamos comentando a respeito de duas coisas. A primeira, que o senhor mesmo me falou, o nome da sua função no TCU, é um nome grande, né? Secretária de Junto de Informações Estratégicas e Inovação. Eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito de duas palavrinhas desse grande nome, informações estratégicas. no que exatamente nós poderíamos, o senhor poderia explicar a nós, a respeito do que consiste a atuação do TCU na produção dessas informações estratégicas, que seria nada mais do que uma produção de conhecimento, né? E no que a gente pode se aproveitar disso para a prevenção e para o enfrentamento à corrupção? Exato. Como uma instituição de controle, né? Que nós temos que examinar a despesa pública, né? Federal, em todo o país, a gente tem que ter ferramentas, né? De análise de risco, temos que ter acesso à base de dados, né? Já foi comentado em episódio anterior aqui pelo nosso presidente, a nossa grande base de dados, o nosso Lab Contas, nós temos ferramentas que fazem com que qualquer auditor não precisa ter conhecimento em linguagem, né? De programação, ele pode acessar todas essas bases, fazer os cruzamentos de informação e tal. Quando você traz para uma área de análise de risco, de ocorrência de irregularidade, nós estamos tratando aqui de política de integridade. Existe uma área de prevenção, como comentado, mas também existe dentro da nossa atividade a nossa auditoria de conformidade, a nossa foco em detectar possíveis riscos ou indícios de ocorrência de irregularidades, né? Então, nesse sentido, a nossa área de informações estratégicas, além de ela disponibilizar esse banco de dados grande, todas essas ferramentas de análise, ela trabalha na construção de tipologias de irregularidade, de sinais, de alerta, né? Que as nossas várias unidades do TCU utilizam dentro do seu trabalho, né? O TCU está distribuído com várias unidades especializadas em áreas de atuação, então, por exemplo, temos uma aula de contratações, uma unidade de auditoria especializada em contratações. Ela se utiliza desse ferramental todo, das tipologias, para acompanhar as contratações e tal. Além disso, na nossa unidade de informações estratégicas, a gente se ocupa de olhar de uma forma mais ampla, mais geral, né? Fazer uma análise de risco, né? De possíveis ocorrências, possíveis temas que possam ser objeto da atuação do TCU, né? Então, é uma área que se concentra na realização desse tipo de pesquisa, faz produções de conhecimento, né? Nós chamamos de produção de conhecimento de inteligência, e é uma área também que a gente faz a interação com os nossos órgãos parceiros, e a gente até intermedia essas interações a pedido das nossas unidades especializadas. Então, se uma unidade está, vai conduzir um trabalho de fiscalização, ou tem um determinado processo, apurando um determinado caso, e ela ou tem conhecimento que o Ministério Público, a Polícia Federal, o CGU, já está atuando, ou gostaria de ter conhecimento, a gente faz esse processo de intermediação. Agora, a gente também, nessa linha, a gente tem uma possibilidade de compartilhar produções de conhecimento, nós estejamos fazendo com esses nossos parceiros também, numa etapa anterior, é uma etapa em que a gente ainda está colhendo insumos iniciais, então, quando a gente identifica que, opa, aqui tem algum sinal de que vale a pena prosseguir com esse trabalho, e muitas vezes, como dito, também vou fazer novamente referência pelo nosso presidente, a gente tem essa atuação no sentido de investigar, de identificar riscos de ocorrência de irregularidades, e tal, mas quando se percebe que é algo que foge, que tem uma dimensão um pouco maior e que vai, possivelmente, resvalar numa área penal, então, a gente procura, a gente já identificando isso, já fazer contatos com os parceiros, Ministério Público, Polícia Federal, para apresentar para eles o caso, porque a gente possa, talvez, dentro daquele caso, ter uma ação em parceria, que muitas, em muitas dessas ocorrências, a gente já conseguiu, a gente tem todo um histórico de ações nesse sentido, que deram muitos bons resultados, e esses resultados, eles trazem um benefício também, traz um benefício excelente para a sociedade, porque você consegue resultados melhores, a partir do momento que você tem a atuação em parceria com órgãos da esfera penal, mas também traz resultado para o nosso processo, a partir do momento em que a gente consegue agregar informações a partir de um compartilhamento autorizado pelo juiz, compartilhamento dos elementos de prova conseguidos pelo Ministério Público ou Polícia Federal, então, isso robustece os nossos processos dentro do TCU. Então, em síntese, é isso. Eu não sei se eu me alonguei muito, porque são várias situações, mas é mais ou menos isso, em termos da nossa atuação ali na Secretaria de Informações Estratégicas. Eu vou fazer uma pergunta, eu tinha dito que eu não ia fazer perguntas surpresas, mas desculpe, porque eu fiquei aqui pensando, e fiquei pensando porque a gente está com uma certa dificuldade em termos de fiscalização atualmente, por causa de algumas restrições da Lei Geral de Proteção de Dados, que até o doutor João trabalha com isso. E eu fiquei curiosa se o Tribunal de Contas da União tem enfrentado isso, essa busca do equilíbrio entre a transparência necessária para a fiscalização e esses dados que agora podem ficar ocultos em virtude da lei, ou com o argumento da lei, na verdade, porque eu tenho a minha opinião que não deveriam ficar ocultos quando a gente fala de contratos públicos. Mas eu não sei se chegaram a enfrentar isso na Secretaria. Existem algumas situações específicas em que a gente tem enfrentado essa dificuldade na obtenção de acesso a determinados dados para podermos fazer as nossas fiscalizações. Já ocorreu em dados do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, sob a alegação da LGPD. Mas são casos bem específicos. Na nossa atuação ali, de forma geral, enquanto unidade de formações estratégicas, a gente tem acesso a várias bases e, de forma geral, a gente não enfrenta esse tipo de dificuldade. Só casos bem específicos. Mas não há uma orientação geral sobre como tratar esses dados em termos de contratos públicos? Não. Foi só curiosidade. A pergunta de surpresa aí. Não, mas é uma excelente pergunta, doutora Cinti. Realmente, esse é um dos pontos que realmente nós aqui no CNP tratamos também, na Unidade Especial de Proteção de Dados, com orientação aos promotores de justiça também. Porque, como a doutora Cinti adiantou, o entendimento dela, na verdade, é o único entendimento que pode realmente prosperar. Porque nós temos missões constitucionais a cumprir. Então, como que vamos ter barreiras colocadas para as missões de proteção da sociedade? Porque, sem o dado, não tem como produzir conhecimento. E, sem conhecimento, nós não temos como atuar. Essa é a verdade, não é? Talvez esse devesse ser um episódio do podcast. Já vou anotar aqui. Essa é a posição que nós temos adotado nesses casos que eu mencionei. Que tem surgido e a gente tem se posicionado nessa linha. Nós somos um órgão de controle. A gente entra muito também na questão do compartilhamento de sigilo. Às vezes, uma analogia. Então, muitas vezes, a gente também tem acesso, vamos dizer, a informações protegidas para o sigilo fiscal, desde que haja esse compartilhamento. Então, nesses casos da LGPD, a gente tem procurado adotar essa postura. Só que, muitas vezes, isso tem sido objeto de negociação. Teve casos que já foi parar no Supremo. A gente estava conversando sobre isso especificamente porque estávamos falando sobre mapear empresas com problemas. porque eu tive jurisdição criminal. Eu me lembro muito, eu estava em Mossoró na época. Eu era a Juíza Federal de Mossoró porque eu passei pelo Nordeste. E teve a questão do caso da máfia das ambulâncias. E eram as mesmas empresas que atuavam em outros estados e que chegaram no Rio Grande do Norte. E não se tinha essa troca de informações. Então, estávamos pensando se com a LGPD essa troca de informações não seria prejudicada mesmo agora, no momento, porque eu estou falando de algo que aconteceu há 15 anos, talvez isso, se agora ainda seria difícil a gente descobrir lá no Rio Grande do Norte que essa empresa estava atuando em outros lugares. Eu acho que foi nesse contexto, não foi? Que conversamos? Sim, foi nesse contexto. Sobre a questão dos dados protegidos? Sim, é porque é uma má interpretação da proteção de dados pessoais, na minha ótica, pelo menos. Repito, não há como nós colocarmos um anteparo à atuação dos órgãos constitucionalmente previstos para essa função. E por falar em órgãos constitucionalmente previstos, o senhor falou uma questão muito importante, a simbiose, vou usar essa palavra, em que deve existir entre os órgãos de controle, os órgãos de persecução também. Afinal, se nós nos pautarmos nos principais, vou usar a palavra pejorativo, mas escândalos de corrupção no Brasil, eles decorrem de uma atuação num núcleo organizado, estruturado, de criminalidade, criminalidade organizada. A criminalidade, cada vez mais, ela é macro, e ela é organizada, ela é estruturada. Então, é óbvio que nós, que somos responsáveis pela persecução e pelo controle, a única forma de combatê-la é nos unirmos, eu não tenho essa dúvida. Nessa linha, então, eu queria saber se eu poderia comentar alguma hipótese exitosa, obviamente não atual, obviamente, porque os casos atuais, obviamente, eles têm que ter o sigilo necessário para garantir a eficácia e o sucesso da investigação, mas algum caso passado que tenha alguma experiência com o Ministério Público, especificamente, que pudesse comentar conosco essa simbiose entre o TCU e o Ministério Público. Pode contar em formato de anedota. Não, tem casos que já ocorreram e podem ser mencionados, sim. E é importante mencionar até em reforço, a gente citar casos práticos e mostrar os resultados, eu acho que é muito importante. Nessas situações, também é importante destacar que muitas vezes essa simbiose, por exemplo, da parte do TCU, a contribuição que o TCU traz é muitas vezes ligada a essa expertise que nós temos em análise de contratações, em montagem de cadeias de responsabilização, e em realização de trabalhos também que trazem subsídios para o trabalho na esfera penal, pelo fato de a gente ter unidades especializadas em negócio, como unidades especializadas em auditoria de obras, ou auditoria de TI. Então, nessa linha, eu tenho que mencionar dois casos. teve um caso que envolveu a construção da obra do Rua do Anel, de São Paulo, em que foi uma simbiose muito interessante, não só do TCU com o Ministério Público, mas também com a Polícia Federal e com a CGU. Foi uma atuação combinada, onde a atuação de cada órgão foi definida, e da parte do TCU, foram feitas várias auditorias pela nossa unidade de obras de rodovias na própria construção. E os elementos dessas auditorias fundamentaram a ação que foi impetrada lá pelo Ministério Público. Então, foi um caso muito bem sucedido, com resultados bem satisfatórios. Teve um outro caso também, também em São Paulo. Eu menciono o caso de São Paulo também porque eu estava lá, continuo lá, mas na época eu era o secretário em São Paulo, participava... Tudo é grande. Inclusive, em casos de criminalidade. dessas negociações, mas teve um outro caso também muito bem organizado, bem feito, que foi uma... resultou na Operação Tritão, com foco na... Na época se chamava Companhia DOCAS, do Estado de São Paulo, agora é a Autoridade Portuária. E foi uma ação que envolveu o TCU, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, CGU. E, nesse caso, a nossa participação foi numa etapa anterior, também de produção de conhecimento, como a gente comentou aqui anteriormente, de tentar identificar onde tinha riscos de ocorrência de irregularidade. Lógico que a ação se teve início em função já de percepções comuns comuns dos vários órgãos a respeito de possível ocorrência de irregularidade lá, mas aí se produziu conhecimento. Foi muito interessante que a gente também tem... costuma ter uma ótima interação com a CGU, então, nesse caso, a gente combinou com a CGU que tipo de trabalho a gente faria, que tipo eles fariam, foi algo partilhado. A gente teve reuniões das equipes nessa fase anterior. e depois tiveram contratos identificados que eram da área de TI. Então, a gente mobilizou a nossa unidade de auditoria de TI aqui em Brasília, eles foram lá, fizeram uma fiscalização e todos esses elementos foram carreados para o processo. Então, também foi uma iniciativa muito interessante. Tem várias outras, eu sei que a gente tem uma limitação de tempo, mas eu acho que são dois casos de sucesso que mostram que efetivamente em situações dessa natureza é importante, sim, haver esse compartilhamento de informações, essa busca dessa interação. Isso tem sido algo que nós, dentro do TCU, temos procurado na nossa unidade desde que estamos lá, a partir do início do ano passado, a gente procurou criar canais diretos e desburocratizados com essas várias instituições aqui no MPF. No MPF, eu fiz contato com o coordenador da Quinta Câmara, procuramos estreitar essa relação e assim foi também com os demais. Então, a gente acredita muito que para essas situações é importante, sim, ter essa atuação em parceria. Doutor Milton, vou fazer agora uma pergunta que eu não fiz nos dois primeiros episódios, mas quais são os desafios e as maiores dificuldades na sua percepção, nessa sua trajetória dentro do Tribunal de Contas, seja na Secretaria específica de Informações Estratégicas e Inovações, seja no Tribunal como um todo. Quais seriam esses desafios e maiores dificuldades na prevenção, especialmente, mas também no enfrentamento à corrupção? Eu acho que os maiores desafios estão ligados ao tamanho do Estado brasileiro. A administração pública é muito grande, são vários órgãos e você conseguir mobilizar toda essa estrutura numa linha de prevenção, por exemplo, como foi mencionado pela Manuela, esse programa do TCU, o E-Prevenção, o PNPC, assim como iniciativas da própria CGU nessa área de fortalecimento da integridade, são iniciativas super interessantes, mas você conseguir mobilizar toda essa estrutura da administração pública federal nessa direção... São muitas culturas também. São muitas culturas, existe, por exemplo, nesses trabalhos realizados pelo TCU na área de governança, ou mesmo o próprio trabalho do PNPC também se incluiu essa dimensão que é a indicação para a ocupação de cargos comissionados, a questão da formação pregressa dos indicados, a necessidade de ter um controle melhor a respeito disso. Então, são desafios que são colocados para a nossa atuação, no sentido de propiciar essa melhoria da estrutura de integridade. E aí, quando você entra numa área também de detecção, de investigação, você acaba enfrentando esse mesmo tipo de problema, porque são muitas as áreas onde você tem que estar mapeando para poder identificar algum caso ou outro. O nosso Estado brasileiro é bem grande. Então, isso é um grande desafio. Também imagino, porque normalmente quando a gente fala de combate à fraude ou prevenção à fraude, a gente sempre está correndo atrás, né? Sim. Sempre está correndo atrás porque são criativos. É a imaginação. É a criatividade, sair da caixinha. Da criminalidade, que são bem criativos. Eu acho que também a gente poderia aproveitar a questão de novo da questão da simbiose, acho que para deixar claro, doutora Milton, que todo o trabalho que é feito dessa troca de informações, eu não tenho dúvida que é um trabalho formalizado, que é um trabalho que se pauta pela segurança da informação, não é? Para essa troca, para esse compartilhamento, né? Porque o senhor mencionou uma palavra, inteligência, e doutora Cintia, eu garanto que sempre que a gente traz para a conversa a palavra inteligência vem aquele ranço do passado, de um aspecto ditatorial, de algo utilizado em prol exatamente da opressão até a própria democracia. Que foi como foi, é óbvio, não é? E se esquece da base da inteligência que é a segurança do próprio Estado e dos direitos fundamentais, não é? Então, eu queria que o senhor passasse essa percepção, e aliás, já indicando que nós nos encontramos todas as vezes, recentemente, dentro do âmbito da estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro, discutindo lá no âmbito do gabinete de gestão integrada, a doutora Milton acompanhou várias discussões relativas a isso, a produção de conhecimento, que é algo fervilhante que nós temos. Se você comentar a respeito dessa segurança e dessa seriedade, principalmente, dos órgãos constituídos com relação à produção de conhecimento? Pergunta importantíssima, até para esclarecer todo o público que está aqui nos ouvindo, que esse é um ponto basilar de toda essa interação que é feita com os órgãos e ela tem dentro de cada órgão a sua regulamentação e no TCU não é diferente. A gente tem toda uma regulamentação a respeito de como e em que situações você pode proceder a esse compartilhamento. Só para dar uma ideia, se for algum caso em que o TCU já está atuando, já tem um processo autuado, todo o processo dentro do TCU ele tem um relator designado. Então, qualquer compartilhamento de informações ligado àquele processo ele passa pelo relator, ele é autorizado, ele tem um fluxo normal. Quando não é, quando você ainda está numa fase anterior, você está ainda na produção de conhecimento, isso não gerou ainda um processo dentro do TCU, normativamente isso é uma competência do presidente de autorizar esse compartilhamento e ele subdelega isso para a nossa secretária-geral e que nos subdelega. Mas, você só faz esse compartilhamento com aquelas instituições em que você estritamente já iniciou essas ações em parceria. Então, digo, Ministério Público Federal ou Polícia Federal ou o próprio Cade que é um comentado aqui na questão de empresas, a questão da LGPD sobre a atuação e tal, a gente também tem uma interação muito boa com o Cade e a gente compartilha essas informações. Agora, é lógico, do lado de lá a gente sabe que eles também têm a própria normatização deles. Todos os outros órgãos têm essas normas e sabem o que é o compartilhamento de informação de inteligência, quais os limites desse compartilhamento, como que isso tem que se processar. Então, também para ficar claro, o Estado brasileiro já evoluiu bastante nessa definição do que é essa comunidade de inteligência, o que é atividade de inteligência e nessa até desmistificação, porque a gente também dentro do TCU a gente tem que seguidamente está colocando que a atividade de inteligência não é atividade policial somente ou atividade da ABIN. Existe o que a gente denominou atividade de inteligência de controle externo. A gente até produziu um referencial e uma das partes desse referencial é até a definição do que é a inteligência. uma linguagem bem simples, fazendo uso de outras publicações e olha, é uma informação analisada. É o dado a informação analisada. Até para deixar isso claro, é uma análise de informações que a gente compartilha. Perfeito. De repente, outro tema para o podcast. Espetacular. Obrigada, doutor Hamilton, pela participação na Integridade em Foco. Você que nos ouve, nos assiste, também pode e deve participar. Seja indicando convidados, fazendo perguntas, sugerindo temas a serem abordados. Bem, aqui nós encerramos a série voltada ao Tribunal de Contas da União e a próxima série de três episódios será com a Controladoria Geral da União. Sempre nessa perspectiva de que a defesa da probidade é sim um compromisso colaborativo, não só de instituições públicas, mas de toda a sociedade. E a integridade em foco fica por aqui. Para ouvir esta e outras edições do programa, vá no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. A gente se encontra no próximo episódio para falar mais sobre a defesa da probidade, da ética e da transparência na administração pública brasileira. Te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto